Esse caso aconteceu num cartório aqui no centro do Recife, que a gente não vai identificar por questões de segurança. Mas as câmeras do cartório e também do entorno conseguiram registrar primeiro a chegada desse suspeito, que está de camisa verde. Logo em seguida, ele entra no cartório e começa a observar a movimentação. Três pessoas estavam próximo à mesa, pedindo ali uma informação. É quando a funcionária do cartório, ela se afasta da mesa, entra um pouco para pegar algum documento, alguma coisa. E é nesse exato momento, André, que o suspeito vai até a bancada, se aproxima, percebe onde a funcionária deixou o telefone. Ele vai, pega esse aparelho e de imediato ele sai do cartório como se nada tivesse acontecido. A funcionária que conversou com a nossa equipe de reportagem, preferiu não mostrar o rosto por questões também de segurança, afirmou que em poucos segundos tudo aconteceu. Quando ela volta da mesa onde ela estava, ela percebe que o suspeito levou o aparelho. Eu entrei com o telefone, tinha acabado de entrar no cartório, com o telefone, coloquei ele em cima da minha bancada e fui atender umas três senhoras que estavam na frente da minha mesa. Quando eu me virei para outra mesa para pegar o número de uns telefones de outro cartório para enviar, informar as três clientes, ele verificou que eu estava de costa, viu onde eu tinha colocado meu telefone, foi lá e furtou. Quando você volta ali da mesa que você percebe que alguma coisa estava errada. Eu percebi bem, bem rápido mesmo, porque eu tinha colocado o telefone em cima da minha bancada. Quando eu voltei para entregar os números de telefones para aquelas três senhoras que estavam na minha frente, eu já percebi que estava sem o telefone lá. Estava mais no local que você teve. Exatamente, exatamente. E aí você, obviamente, quando puxa as imagens das câmaras de segurança que o cartório possui, exatamente é o flagrante ali que ele dá uma olhada e depois vai na sua mesa. É, ele estava ali só para observar um vacilo da gente lá, né? Ele verificou onde eu tinha colocado o telefone, ele foi lá, olhou novamente, pegou o telefone, furtou o telefone e saiu bem rápido. E você disse que geralmente esses clientes de cartório, vocês conhecem a maioria, vamos dizer assim. Vocês nunca viram essa pessoa por lá? Nunca vi essa pessoa por lá, não. Exatamente, todos os funcionários que eu perguntei, ninguém tinha visto, ninguém nunca viu esse senhor lá. E aí você foi, prestou queixa e agora quer uma resposta da polícia. Exatamente, eu prestei uma queixa e eu preciso de uma resposta. E agora, André, essa vítima espera agilidade nas investigações da Polícia Civil, que já estão com as imagens, que serão periciadas pelo Instituto de Criminalismo, que podem chegar até esse suspeito. E existe até a suspeita também de que esse homem tenha furtado outro aparelho celular em outra loja. Essas imagens também já estão com a Polícia Civil, que vai poder identificar esse homem que teria furtado o aparelho celular dentro de um cartório aqui no centro do Recife. Com imagens de Renê Batista, a gente volta para os estúdios do Cidade Alerta. André.